As obras de projeto de contenção de enchentes Fundo de Vale, na altura da avenida 9 com a rua 16 e que são paralisadas há cerca de um mês, vem impedindo o tráfego no local. Em razão da proximidade da festa do peão de Barretos, a administração tomou uma medida provisória, desobstruindo o acesso ao local. O secretário municipal de obras, Rafael Ducati, falou a nossa reportagem o que será feito a princípio. A administração, tendo em vista a paralisação das obras por parte da empresa, por volta do dia 18 de julho, nós achamos por bem para dar prosseguimento às obras. Em função do cronograma de execução, a CPFL estará executando a remoção dos postos no próximo dia 18. Então, como o acesso estava interditado, nós estamos fazendo uma melhoria sanitária em todo o local e recompondo pavimentação para acesso local para a remoção dos postos. Estamos aguardando, nos próximos dias, o desenrolar com a parte jurídica e cremos que, tendo em vista as solicitações da empresa e não sendo acatadas por parte da administração, estaremos intervindo de uma forma mais eminente na obra para sua finalização. Vários erros na elaboração do projeto fez com que o setor jurídico da Prefeitura Municipal notificasse a empresa contratada para a execução das obras. O secretário de governo salientou que providências estão sendo tomadas para o menor transtorno à população. O corpo técnico averigou várias irregularidades no que diz respeito ao contrato com a empresa contratada para a execução do serviço aqui. E essas irregularidades resultaram em uma notificação. Essa notificação já foi recebida pela empresa e o prazo para cumprimento de tudo aquilo que lá é relatado é até amanhã. Então, a empresa tem até amanhã para resolver essas questões, até amanhã, quarta-feira, para resolver essas questões. E a gente recebe essa notícia até com bastante estranheza, de alguns pontos foram pedidos pela empresa, como é o caso de um aditivo, tendo em vista que é um aditivo bastante considerável no contrato, tendo em vista que o responsável técnico da empresa contratada foi o secretário que elaborou o projeto enquanto secretário de obras em gestões anteriores. Então, isso nos causou bastante estranheza, porque quando você pede, só para esclarecer até o ouvinte, quando você pede um aditivo no contrato de licitação, é por aquilo que você não previa ou que a administração não podia prever à época que fez o projeto. Então, se aquele que executou o projeto o realizou, já sabendo de todos os consecutários dele, as consequências dele, e na execução do projeto pede o aditivo para uma coisa previsível, então a gente pode ver que o erro é na própria elaboração do projeto.